Tá bem rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo de loja, faltando um pouco para a loja atualizar, já queria pedir, deixa o like para fortalecer, quem é novo no canal, caiu de azadel, tem inscreva e ativa o sininho, se for comprar alguma coisa da loja, vir alguma coisa interessante, usa a tag faísca, ajuda muito o canal, beleza gente? Loja vai atualizar agora, loja atualizada com sucesso, e aqui nós temos Peixoto voltando para a loja, pacotão do Peixoto, muito top rapaziada, Peixoto vindo, pacotão dele aí vindo por 2000 V-Bucks, sabendo aqui que tem um azadelta, coral voador, picareta, botareta, envelopamento escorregadio, são 3 envelopamentos, cara de Peixoto e o escamoso, mano, muito top o pacotão dele, a skin dele separada por 1200, sabendo que o Peixoto tem 3 estilos, tem um Peixoto pirata e o tecnológico, gente aí, quem estava esperando o Peixoto voltou, o azadelta dele saindo por 800, a picareta por 500, essa picareta é top, vamos estar vendo a batida, é isso aí rapaziada, por 500 tá, envelopamento escorregadio por 300, cara de Peixoto 300 e o escamoso por 300, é isso aí, já na loja, em destaque, continuidade, nós temos pacotão geométrico, mais um pacotão vindo para a loja, tem a mochila, picareta e envelopamento por 200, tá rapaziada, a skin do geométrico separada por 1500, né, ele que tem 2, 3 estilos, tem, recebeu esse estilo dourado aqui, muito top também, e é isso aí rapaziada, a picareta dele vindo por 1200 e o envelopamento por 500, top, já na loja diária, nós temos Chiara vindo para a loja, voltando para a loja por 1200, 200, a mochila dela é um spas, da hora, e um escudo, a foco, voltando para a loja aí por 1200, tinha muita gente esperando a foco também, louvado seja o tomate, isso aqui é massa, mano, é muito old, temporada 5, bastões de alta, é, voltagem por 800, batida, meias, voltando para a loja por 500, mergulho por 200, é isso aí, continuou o pacotão do Sonic, as skins do dia do namorado também continuam todas aí, pelo menos a maioria, e os pacotões por dinheiro, nada mudou, o clube também está o mesmo, gente, em destaque, nós temos o Peixoto, com certeza, já comenta aí, anota de 0 a 10 para essa loja de hoje, se curtiu o vídeo, metralha o like, se for comprar alguma coisa, usa a tag Faísca, muito, muito obrigado mesmo, apresente cada um de vocês, falou, valeu, e fui!